Nesse vídeo aqui eu vou falar com você especificamente de Everton Cebolinha. Pois é, o jogador que já foi eleito rei da América, sendo campeão pela seleção brasileira da Copa América, foi campeão da Libertadores, foi vendido do Grêmio para o Benfica por uma fortuna, e lá não conseguiu dizer bem o seu melhor futebol. O Flamengo namorou, 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 até que Marcos Braz conseguiu convencer a turma do Benfica, se é que foi isso, mas eles negociaram o Flamengo, totalizando 17 milhões de euros. Simplesmente, muita grana. Então esse jogador, ele veio com uma expectativa muito grande em cima dele, e ele não está conseguindo desempenhar o seu melhor futebol. Não tem mais desculpas para Everton Cebolinha, que ele jogou no time reserva, ou no time titular, ou que estava lesionado, ou que estava gripado, ou que era isso, ou que era aquilo. Não tem mais desculpas. E a torcida do Flamengo simplesmente perdeu a paciência com o Everton Cebolinha. Simplesmente a torcida do Flamengo perdeu a paciência com o Everton Cebolinha. A torcida do Flamengo já está pedindo nas redes sociais que o Flamengo vinda ou troque o Everton Cebolinha por algum outro atleta. Ou que o técnico Jorge Sapaoli não coloque ele mais como titular, que coloque o Bruno Henrique desde o início. Cara, eu já disse para você que eu acho que o Everton Cebolinha foi uma das coisas mais ruins que eu já vi de negócios que o Flamengo fez. Flamengo, você acha isso mesmo? Eu acho. Claro, talvez depois ele pode vir, já começar a jogar, calar a minha boca, é isso que eu quero. Porém, sinceramente, eu não estou acreditando nisso. Porque o que o jogador vem não jogando é muito abaixo do inaceitável como ruim. Ele está jogando igual um jogador horroroso. Será que ele é horroroso? Nós que achávamos que ele era bom? Então, fica sempre essa dúvida. Por quê? De quê? Mas a verdade é que a torcida sabe que ele custou 17 milhões. A torcida sabe que ele ganha um milhão e meio por mês. Então, a torcida espera, no mínimo, o melhor futebol. E claro, com razão, eu sou um desses torcedores que eu espero melhor de Cebolinha. E digo mais, eu já tiraria ele do time agora. Não, não seria de história do meu tio. Não mesmo. Mas, o que você acha disso tudo? Comente aí, se inscreve, deixe o teu like. Megau é show. Mas Deus, Deus é mais.